Só basta apenas a gente esperar que o melhor de Deus está por vir em nossa vida. Amém? Não deixe que a tristeza tire a força do seu caminhar. Continue olhando com os teus olhos. Lá pra cima, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor Jesus. Lá pra cima, de onde vem o nosso socorro. Lá pra cima, de onde vem o nosso socorro. Vem enxergando a verdade E nada e ninguém pode impedir É só esperar É só esperar É só acontecer É só continuar E não deixar É só levar É só continuar É só terminar É só continuar É só entrar É só continuar É só continuar É só continuar É só continuar Governando os seus olhos Enxergando a verdade Nada ninguém pode impedir Jesus, o plano melhor Jesus, o plano melhor Nunca chegas a nada Sua ordem é perfeita Sua barriga, a vida Seja bem a tua vontade Eu só quero a tua vontade Assim que a terra O corpo dos céus é o seu melhor Jesus, o plano melhor Nunca chegas a nada Sua ordem é perfeita Sua barriga, a vida Seja bem a tua vontade Eu só quero a tua vontade Assim que a terra O corpo dos céus é o seu melhor Escarre e a vida Eu só quero a tua vontade Não deixe a verdade Se a terra nem o poder E não deixe a minha amanteza Tira do lado a minha pontilha Poderando os olhos Encherando a verdade De nada que ninguém Pode impedir Jesus A senhora de Jesus Poderando o melhor Nunca chega a dar Tua hora é bem-feita Tua vida vai brigar Seja feita a Tua vontade Eu só quero a Tua vontade Aqui a terra é o ar que o corpo Seja feita a Tua vontade Seja feita a Tua vontade Seja feita a Tua vontade Eu só quero a Tua vontade Aqui a terra é o ar que o céu Seja feita a Tua vontade Seja feita a Tua vontade Eu só quero a Tua vontade Seja feita a Tua vontade